Bom dia caros ouvintes, o meu nome é Apepêrtua. Bem-vindo ao nosso segundo programa de série Vamos Aprender Português, que se destina aos alunos do 9º ano e também para qualquer pessoa interessada em aprender a língua portuguesa. Chamo-me Perpétua e hoje vamos aprender mais acerca de e usar expressões para pedir algo e ou pedir desculpa. É importante teres uma caneta e um cardeno para tirares apontamentos. E não te esqueças de responder a pergunta que vou colocar no fim da aula. Quando aprendemos uma língua estrangeira é É importante sabermos-nos dirigir às pessoas e pedir desculpa. No fim desta aula vai ser capaz de Pedir desculpa de uma forma correta Abordar as pessoas de uma forma correta Geralmente pedimos desculpa para desculpar algo errado que fizemos Para pedir autorização ou para pedir um favor Em português existem muitas formas de pedir desculpa. Vamos então ouvir o diálogo entre a Selma, o Pietras e a Maria Combinaram jantar no restaurante Mas a Selma chega atrasada Selma arrives late at a dinner She went first to apologize to her friend Petrus And Maria before she sees Boa noite Selma Peço desculpa por chegar tão atrasada Mas o trânsito é muito mau Entre a minha casa e o centro da cidade Está bem Selma, não faz mal Senta-te Sim, não pedimos nada A amenda está aqui, podemos escolher? Petrus, Maria e Selma are done with dinner And went to the waiter to bring the deal Este jantar estava muito bom Não acham? Absolutamente Eu gostei muito O serviço foi excelente Sim, Petrus Escolheste um bom restaurante Sim, é verdade Acho que podemos ir embora Garçom, podes trazer a nossa conta, por favor? Com certeza, senhor Obrigado Vamos então recapitular Desculpa significa sorry Peço desculpa significa I apologize Desculpa-me significa forgive me Por favor significa please Faz favor significa Please when we want to ask something A favor or permission Note Por favor e faz favor Can be used in the beginning of a sentence Or at the end Agora chegamos ao fim da nossa aula de hoje Mas antes de concluir Este aqui é o nosso teste de hoje Imagine que queres entrar na tua sala de aula Mas estão duas pessoas à tua em frente Como é que pedes autorização para passar? Imagine that you want to enter in your classroom And find two people standing on the doorstep How will you ask permission to pass? A Desculpa-me Eu quero passar B Por favor Posso passar? C Peço desculpa Posso passar? Obrigado Pelo teu entusiasmo Eu sou a Perpétua Até a próxima Tchau This program was brought to you by Namco With funding from the Ministry of Education, Arts and Culture And the Commonwealth of Learning